Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Tradicorno Desperto, novamente, né? E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, obrigado pelo ótimo conteúdo disponibilizado. Gostaria que discorresse sobre a síndrome de Madonna GP e como, mesmo achando uma honrada exceção, há o risco de não ficar satisfeito e perder o desejo, mesmo que por um ser de luz que não dê motivos para te decepcionar e ser virgem. E a segunda doação é o relato de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, queria informar que conheci seu canal por conta do Trunks, e ele faz falta. Eu ainda estava no mundo Purple Peel, e eu tinha consciência do problema dos relacionamentos, porém, eu ainda acreditava que tinha uma chance por conta da fama gerada honradinha. Meu relato é sobre realidade brutal, não sobre a moralidade, e também não quero justiça ou apenas desabafar, mas sim trazer a minha história para tentar abrir os olhos da nossa comunidade e também compartilhar experiências. Meu relato se inicia logo depois da escola. Sem saber o que eu queria da vida, fui pressionado pelos meus pais a ir para a faculdade, pegando horas de transporte diariamente. Aos 18, conheci um ser de luz de 7 anos mais velha do que eu, e comecei a sair com ela. Não queria um relacionamento, mas acabei me envolvendo. Ela dizia tomar anticoncepcional, e aos 19 me tornei pai. Isso me abalou psicologicamente. Mas continuei me esforçando, me formei e cresci na carreira, e cumpri meu papel de pai. Depois entrei em uma área que odiava e saí para fazer outra faculdade. Conheci um ser de luz e me envolvi, mas o relacionamento terminou quando ela me disse, você é legal, mas eu quero alguém que possa me mimar, que tenha carro, e você não vai ter futuro com essa faculdade. Como você não pode me dar isso, não vejo sentido em ficar nessa relação. Essa foi a primeira rede da minha vida. Porra, essa foi a primeira? Essa? Sério? Ai meu Deus, os caras estão muito deslocados, cara. Continuando. Apenas fui entrar em um novo relacionamento 5 anos depois, e nesse novo relacionamento, tudo parecia perfeito. Ela não era tóxica, como minhas ex, e me deu a ilusão de ser para casar. Porém, quando comecei a crescer no trabalho, e ela estava insatisfeita com o emprego, me ofereci para sustentá-la. Isso aumentou minha sobrecarga emocional. E enquanto eu ensinava a ela a minha profissão para que ela pudesse ganhar dinheiro, as finanças apertaram, e até a vida íntima se desgastou. Mesmo sustentando a casa e dividindo as tarefas, meu Deus. Ela não me valorizava e sempre jogava a culpa das discussões em mim. Após 3 anos, 3 anos, pedi o término. Ela virou a página rapidamente, e eu percebi como no fim, ela sempre busca o alfa-provedor. Tudo o que eu fazia nunca era suficiente. Me sacrifiquei no último relacionamento, enquanto a minha sanidade mental se deteriorava. Ela se aproximava de mim após o término. E apenas para me descartar quando eu demonstrava fragilidade. Os seres de luz não têm piedade. A hipergamia é real, brutal, brutal. Como dizia o Trunks, controle de danos. Enfim, senhores, muito obrigado aí ambos pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal, passar um relato, enfim. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens. Apoiem o canal. E é claro, se vocês quiserem fazer tudo isso de maneiras gratuitas, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre, e também compartilhar o vídeo. Está na hora do merchan, rapidamente. Quem curte GTA RP, saiba que existe um servidor porreta de sobrevivência pós-apocalíptica chamado 5Z. O esquema lá é o mesmo do jogo DayZ, que fez um sucesso, aquele mod do Arma 2, sabe? Já joguei bastante. Então, o negócio é tu montar teu equipamento, coletar recursos, fabricar tuas próprias armas e ficar de olho nos zumbis, mas principalmente nos outros jogadores. Não dá para confiar em ser humano. Então, para quem estiver interessado, o link para o servidor está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês podem usar o comando barra código e digitar o código corujão, sentiu, para ganhar um kit de iniciante e uma grana para gastar na loja VIP, mas isso depois de cumprir o tutorial do jogo. Vamos a esse assunto aqui, a esse relato amaldiçoado do ouvinte anônimo. Veja, os homens hoje têm uma dificuldade muito grande de escolher relacionamentos, de analisar os relacionamentos, porque as ferramentas para isso não são dadas a eles. Eles não aprendem isso por conta de uma ausência de personalidade paterna forte. Ele pode até ter tido o pai presente, mas o pai geralmente é um bunda mole. É bem típico da geração X, geração boomer, que são os pais mais comuns aqui. A Y e a Z não estão tendo muitos filhos, não. E quando estão tendo, estão saindo fora. Complications. Não existe melhora no horizonte. E aí, aquele negócio, o ser humano é biopsicossocial. Veja o que é engraçado. É que na ausência de socialidade, na ausência do ensino cultural, o que sobra é o backup biológico para você agir. Então, se uma pessoa não recebe referências socioculturais, esse espaço não vai ficar vazio na cabeça dela. Vai ter o backup cultural ali, a memória evolutiva, que foi selecionado naturalmente. E o que a gente tem como memória evolutiva, para selecionar parceiros sexuais, é uma coisa totalmente primitiva, anti-urbana, tribal, selvagem. É por isso que você vê ambos os sexos escolhendo parceiros que são horríveis para relacionamento hoje em dia. Que talvez funcionassem bem numa lógica de tribo, numa lógica selvagem, antiga, primitiva. Mas num mundo urbanizado, globalizado, tecnológico, não funciona bem. Então, você vê homens sendo selecionados pela sua violência ou pela sua capacidade de prover fortes emoções, que frequentemente são irresponsáveis, são só marginais mesmo. E os Mikeinhas ficando de lado. Esses Mikeinhas também recebem, no máximo, uma educação por parte das mães para se comportar da maneira que essas mães gostariam que os homens que geram atração nelas se comportem. Veja só como isso chega a ser até meio diabólico. Qual o maior desejo feminino num relacionamento? É domar um homem. É a síndrome do touro indomável. Tem a síndrome da Madonna GP, que eu vou explicar logo à frente. E a contraparte disso, a parte feminina dessa síndrome, é a síndrome do touro indomável. É aquela vontade de domar um homem indomável. E quando esse homem é domado, a atração some. Isso é, obviamente, uma estratégia de acúmulo de recursos. Pegar um cara que tem uma característica indomável, ele não liga para ninguém, ele é um homem livre. E por ser um homem livre, ele é capaz de tudo. E quando ele é capaz de tudo, ele é capaz de proteger e prover, tomar recursos para si e também oferecer fortes emoções. E já que ele não liga para nada, nem ninguém, ele não segue regras sociais, ele pode oferecer uma liberdade para as suas parceiras. Então é isso que evolutivamente atraiu muito o feminino. A tentativa de domar esse cara é fazer dele um provedor e protetor domesticado. E quando a domesticação acontece, o processo foi completo e a atração não precisa mais existir. Então agora a atração precisa ser por outro homem. Quando o cara já está domesticado, ele já foi transformado num provedor e protetor, ele vai ser o Miqueinha Menino Bom, ele vai ser o manginão ali que vai ficar oferecendo favores, recursos e presentinhos ali. É por isso que é muito difícil para os seres de luzes esquecer o ex. É por isso que elas gostam de manter contato com o ex, aquele ex ali que dá carona, faz favores. Elas gostam de manter amizade com o ex porque ela sabe que aquele cara está emocionalmente envolvido e ela pode até, inclusive, seduzir ele, enganar ele com a proposta de sexo, a possibilidade de sexo e talvez ela até faça sexo com ele. Então assim, tem os caras que acham normal a namorada ter contato com o ex e tal. Cara, isso é o maior perigo. É, na verdade, manter o cara como segunda opção, manter um step. E já que aquele cara já foi domesticado, ele é um provedor em potencial. Só que aquele cara não vai gerar tanta atração. O processo de domesticação dele já aconteceu. Então a atração vai ser para um novo homem domável e assim sucessivamente. No momento que aquele homem domável for domado, a atração vai ser perdida e vai se transferir para outro homem. E o intuito é criar uma legião de gados. Por isso que as redes sociais são justamente isso. As modelos de conteúdo adulto e tal, elas têm basicamente isso. Legiões de gados. É por isso que receber like, receber elogios em rede social, tem um efeito na mente feminina que é quase orgásmico. E não se fala sobre isso. Fica dizendo, ah, mas o homem, a pornografia na cabeça do homem tem um efeito brutal, dopamina e não sei o que. Está estragando eles, está os deixando dessensibilizados. E eles estão tendo expectativas irreais. Mas ninguém fala sobre o abuso de redes sociais. Que veja só, não é um tabu. Não tem nenhum tipo de nofap para a rede social. Aquilo ali sim destrói a cabeça das gurias e deixa elas disfuncionais, tanto para relacionamento quanto socialmente. Enquanto o cara que está tocando uma punhetinha, ele vai ficar disfuncional para quê? Ele ainda vai comer. Se tiver oportunidade, ele vai. Não conheço nenhum jovem que consome pornografia que é punheteiro que se aparecer uma opção dele molhar o biscoito, ele vai dizer, não, vou recusar. Eu tenho pornografia para isso. Não existe isso, está ligado? Se existir é uma exceção, é raríssimo. São caras que no máximo eles vão ter ali uma questão de princípios, entendeu? Ele vai julgar o valor e vai pensar, pô, se for só para atingir o clímax mesmo, eu posso fazer isso sozinho. É uma questão mais racional, mais lógica. A testosterona não permite que o homem recuse sexo fácil. Ele no máximo, com acesso à pornografia, ele vai pagar menos por sexo. Ele vai estar disposto a pagar menos. E isso fere muito o feudo sexual feminino. E é por isso que a gente vê uma propaganda anti-pornografia para caramba aí, né? Mas ninguém fala do abuso de redes sociais que, de fato, isso é visível. Aumenta a hipergamia, cria expectativas irreais e fantasiosas e, inclusive, aumenta o sofrimento porque as impede de ter esse parceiro, né? Que elas projetam que merecem, mas, na verdade, não está disponível porque, bom, não tem ché de rico para todas, né? Sem falar que elas acabam se colocando numa situação de caras que eles têm um feudo sexual e então eles podem abusar tranquilamente delas porque eles têm excedente sexual. E aí elas acabam tendo a noção de que todo homem é assim, né? Tomando raiva de homem porque os caras que têm acesso a elas têm acesso a outras e podem tratá-las como mala véia e tal para você ver como Betinha médio que, no fim das contas, não tem responsabilidade nenhuma por isso. Ele acaba sofrendo as consequências, né? Ele acaba tomando a misandria toda na cabeça e as leis até que elas passam para tentar atingir os alfas acaba recaindo também sobre o Betinha, né? Então é complicado. Então essa é a síndrome do touro indomável, né? Agora, a síndrome da Madonna GP é algo parecido. É tipo o homem que ele não consegue ter uma atração sexual pela tal honradinha. É tipo aquele cara que ele tem a esposinha dele perfeita dentro de casa mas ele gosta de ir na casa da luz vermelha porque ele não consegue pegar a esposa dele de jeito. Quando ele vê assim a honradinha dele ele não consegue ter aquele tesão forte realmente de chegar e falar assim às vezes a esposa dele fala pô, me bate, me xinga. Ele não se sente bem fazendo isso. Eu até entendo. Eu tive uma namorada que ela tinha fetiche em ser pegar força mesmo, né? E eu não conseguia vê-la com esses olhos e tal nem fazer esse tipo de coisa. É o famoso Mickey é menino bom, né? Ou o famigerado também soca fofo enfoca fraco, né? Como é que é? Uma parada dessas aí que elas inventam. Mas no geral eu não tinha vontade de fazer isso nem com as mais sujas, né? Vamos botar assim. Então acho que eu não sofria dessa síndrome porque a síndrome da Madonna GP é justamente essa de a Madonna, vocês sabem que italiano é a Santa Virgem, né? A Virgem Maria. Então a dualidade do homem que sofre da síndrome da Madonna GP é justamente ele querer ter a sua Madonna mas ele não conseguir ter uma relação sexual satisfatória com ela porque ele não quer sujar a Elibada honradinha. Mas porém, todavia, entretanto ele prefere satisfazer seus fetiches suas fantasias numa da rua, vamos botar assim, né? E aí por isso muitas vezes os homens traem. Outra coisa também que é comum dessa síndrome é a sombra da waifu é uma coisa que eu queria até citar é uma coisa que o Plyter até fala já falou na época que ele falava sobre waifuismo e tal hoje ele já encerrou esse assunto mas a sombra da waifu tá inclusive nos livros sobre o waifuismo que o Ninja Turtle escreveu, né? E eles estão disponíveis pra vocês aqui na descrição e no comentário fixado pelo preço de um salgado e um suco basicamente todos os postulados toda a filosofia waifuista tá concentrada nesses e-books e a sombra da waifu é como os homens eles dão mais atenção e mais foco nas piores e acabam até se atraindo pelas piores que eles tanto criticam como por exemplo a galera aqui da comunidade tem uma tara com missol eles ficam falando de missol o tempo todo se vocês forem no meu vídeo que eu falei sobre os meus filmes preferidos meus 10 filmes preferidos eu nem toquei no assunto de ser de luz, missol, nada o comentário com mais like é o cara fazendo uma piada com missol cara, aqui na comunidade os caras tem uma síndrome de Madonna GP tão forte que eles são obcecados por missol obcecados pelas piores pelas golpistas eu não tô nem dizendo que existe honradinha é só você procurar mas os caras dão uma atenção pra missol pra golpista pra interesseira que eu nunca vi, cara o foco da mente deles parece que é esse a frequência neural dos caras trabalha nesse pólo aí é bizarro e aí como a gente vê aqui por exemplo casos como o do Anônimo relacionamentos que estão na cara que estão fadados ao fracasso são obviamente ruins as red flags estão assim flamulando na cara dele mas o maluco simplesmente decidiu se cegar por quê? vamos ser responsáveis aqui vamos admitir provavelmente você se atrai por esse tipo pra não ficar que nem aquelas influenciadoras de TikTok ficam reclamando ai por que eu só atrai o traste ai por que deve ser meu signo a minha lua que tá em não sei que planeta eu tenho um imã eu devo ter um imã pra isso não filha você que é uma pessoa negativa você que é uma pessoa sem inteligência emocional sem maturidade e que só se atrai por traste homem também sofre disso então a sombra da waifu ela é a projeção da parceira imperfeita se a waifu é a parceira ideal a sombra da waifu vai ser a parceira imperfeita a parceira distópica a waifu é utópica a sombra da waifu é distópica e parece que os caras tão dando mais atenção aqui na comunidade pra distópica e ai eles acabam tendo o mesmo efeito quase que se apaixonando pela distópica tendo um hiper foco na distópica e no fim das contas ele não consegue se entender ai por que que eu me atraio por trastes por que que eu acabo me envolvendo com as piores pois é filho ai ó já recebi relato de cara falando que ele tinha a opção de uma parceira melhor que queria casar com ele só que ela tinha um VSM mais baixo mas ele escolheu a baladeira a famosinha do instagram que tinha um VSM mais alto e era borderline sombra da waifu meu parceiro responsabilidade em cima dele teve um filho emprenhou a pior e deixou a melhorzinha de lado então assim novamente eu não estou dizendo pra vocês procurarem essa ação mas quando vocês são colocados na frente de duas opções e a melhor e a pior estão claras ali tá claro quem é a pior e a melhor e você vai escolher de qualquer jeito pelo amor de deus né porra me ajudem a ajudar vocês e ai o cara me vem porra me vem com as perguntas óbvias assim por e-mail e por relato doação e fala coruja por que que ela fez isso coruja por que que elas são assim coruja porra irmão tá na cara eu não tô nem dizendo que você tem que procurar a certa porque a certa existe mas pô quando o negócio é errado tá óbvio filhão e você não consegue enxergar pelo amor de deus a resposta é sua o problema tá mais em você né não tô mandando vocês procurarem diamante da merda eu tô falando pra vocês não tomarem banho de merda então perceba que essa busca por honradinha que o anônimo mostrou aqui é uma coisa única exclusivamente da cabeça dele é o waifu né que eu falei e aí ele projeta isso na pessoa atraente pra ele e ele se força numa fantasia autocriada a vê-la melhor do que ela é enquanto os seres de luz geralmente tendem a ver o homem pior do que eles são né tipo o cara chega lá entregando flores ele quer fazer uma gentileza entrega caixa de bombom sei lá o namorado e ela já pensa assim o que você fez de errado porque isso aqui parece ser um pedido de desculpas antecipado né você fez alguma merda enquanto o homem ele tende até a perdoar mais traição hoje em dia os homens perdoam mais traição porque eles são mais lenientes é tipo indulgência patológica mesmo chega a nível de doença é paixão né patos do grego doença patologia quem tá falando muito sobre isso é o professor Felipe Chaves do canal Furi Tradição né ele tá tendo uns conteúdos excelentes sobre profano feminino muito bem basado cientificamente eu recomendo o canal dele cara tá muito bom sobre profano feminino ele tem no Brasil eu acho que ele é o que tem mais propriedade pra falar ele fala até melhor do que eu já tive discordâncias e críticas pontuais com ele mais pelo Twitter e tal mas agora que eu tive contato com o conteúdo dele pelo YouTube porra tá magnífico tá link na descrição no comentário fixado pro canal dele aí pra vocês apanharem o conteúdo e assistirem lá porque porra vocês tem muito a aprender com aquilo porque também ele tem umas pílulas sobre masculinidade como o homem realmente opera e como ele funciona como ele se atrai e isso como a testosterona opera no corpo dele que até então cara dos todos os vídeos dele já zerei o canal do cara assistindo tudo aqui enquanto tô jogando de todos os conteúdos dele cara não discordei de nada até agora pelo menos dos vídeos do YouTube eu já zerei o canal do cara tá muito bom mas enfim voltando né os homens hoje eles tendem muito a ouvir o lado delas e sempre né ser compreensivo e não tá tudo bem não sei o que eles as veem com com muitos bons olhos melhor até do que elas realmente são isso é falta de educação falta de maturidade emocional falta de referências tá porque você simplesmente não teve um bom pai em casa e aí o que sobra pra você cair nessa comunidade é aqui nessa comunidade que você vai buscar referências e é aqui que se desenvolve por exemplo esses princípios de ah não sem imenso sem aliança o que pra mim é coisa de bilu teteia isso é completamente maluquice porque o cara acha que imen simboliza virgindade né acha que não dá pra forjar isso e ele acha que logo ele né um betinha cheio de expectativas não pode ser enganado pô tem até cirurgia pra reconstruir essa zorra e aí o cara acha que se ele encontrar esse tal imen aí que é facilmente forjável e que não significa nada não significa virgindade não significa porcaria nenhuma é justo ele meter um anel no dedo de alguém com as leis de hoje com a sociedade de hoje com a cultura de hoje pô pelo amor de Deus o cara tá maluco e ele acha que ele morre de piozão quando ele diz uma parada dessa os caras estão completamente deslocados e eles estão ávidos por referências eles caem aqui na comunidade fazendo perguntas querendo saber o que é certo o que é justa o que eu devo exigir o que eu não devo exigir o cara não tem nenhum tipo de independência e até certo ponto eu entendo porque nós somos seres sociais e a gente nasce sem referências a gente precisa encontrar as referências da nossa cultura da nossa sociedade mas certo nível de independência análise de ambiente e autogerência você tem que ter referências são referências não dogmas então os caras caem aqui completamente perdidos e muitas das vezes repetem sintomas mesmo depois de cair aqui como o próprio anônimo disse a minha primeira redpill foi logo depois no segundo relacionamento dele no primeiro ele não recebeu a red então pra você ver que até quando o cara entre aspas se forma na tal da red ele já tá aqui há alguns anos ele não consegue aprender nada tipo entra por um ouvido e sai pelo outro e esses costumam ser os relatos que eu recebo é claro muitos de vocês aprenderam o que tinham que aprender desenvolveram princípios melhores amadureceram só que geralmente esses caras não são os que mandam relato não são os que comentam e tal porque aqui é uma comunidade de dor é onde a dor se prolifera então os relatos que ganham mais atenção não são os relatos de sucesso os que recebem mais like os que recebem mais view não são os relatos eu melhorei eu agora tô tendo relacionamentos funcionais eu não tô falando de namorar de casar mas o cara ele simplesmente agora consegue não ser passado pra trás ou simplesmente ele decidiu que leitado em gosto é melhor pra ele ele não tá mais criando laços ele não tá mais correndo risco e mostrando vulnerabilidades nem dando gancho pra ser zoado esses relatos aí não ganham atenção aqui é uma comunidade de dor então os caras compartilham a sua dor até mesmo como um sistema de crédito tipo eu me ferrei olha só como eu era manjinha olha só como eu era blue peel purple peel sei lá o que é por isso que eu tô sempre recomendando aí o Plyter põe isso que ele tá fazendo um mini clube da luta né vamos botar assim lá na comunidade dele através da tag né a terapia em grupo para homens porra inclusive atendendo a pedidos de caras que não conseguiam pagar a terapia um a um com ele a terapia particular né ele decidiu abrir uma terapia em grupo e viabilizar aí o acesso a caras que não tem tanta grana e precisam desse conteúdo e meu irmão literalmente por 20 e 30 conto velho 20 e 30 conto você tem acesso às terapias do Plyter é isso aqui em grupo se você quiser e puder fazer a particular os links para ambas estão aqui na descrição e no comentário fixado inclusive a particular com ele já tem descontos e bônus aqui pelo link da descrição e do comentário fixado mas só nesse link aqui na particular você vai passar por 5 ou 6 sessões vai dizer teus problemas ele vai usar neurociência ali e evidências científicas para fazer você resolver os teus problemas e seguir tua vida sem essa de ficar voltando para o consultório dele fazendo consulta direto para perder tua grana com sei lá uma sessão de 250 300 conto que é o tabelado hoje em psicólogo e os psicólogos tudo biluteteia formado em faculdade federal cabelo pintado pisse na orelha tatuagem no pescoço e principalmente do feminino que não vai entender o homem nunca na vida mas se você não tem grana para pagar particular ou nem precisa da particular só precisa de um grupo de apoio mesmo ou de referências meu irmão 30 conto por sessão pelo amor de Deus então aos interessados link na descrição e no comentário fixado vocês senhores que acompanharam até aqui um forte abraço lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre vejo vocês no próximo vídeo e até mais e aí e aí e aí